a galerinha nesse vídeo vem te ensinar é de uma forma bem simples e rápida como você faz aí para ver comprovante pics aí no seu aplicativo neon se você enviou alguma algum pics ali para alguma pessoa e você fechou o aplicativo aí sem querer e não deu tempo aí de enviar o comprovante e aqui aqui mesmo que eu vou te ensinar beleza só peço like para vocês ou a meta de likes desse vídeo é dois mil likes ajuda aí pessoal dentro do aplicativo aqui da neon você vai é aqui em saldo beleza você vai em saldo e aqui de cara já vai aparecer todas as suas transferências pics aí que você já fez nos últimos dias e também anteriores né de tempos atrás lembrando gente que em todas vai aparecer as suas transferências que você recebeu e que você enviou é pagamento de fatura e saem entradas aqui vai ser as transferências que você recebeu é transferência pics e saída vai aparecer os pics aí que você enviou para alguma pessoa para algum comércio para algum amigo beleza e você quiser ver aí se suas últimas faturas né seus últimos pics que você enviou você vai rolar para baixo aí um pouco e aqui está é as transferências pics que enviei aí nos últimos dias por exemplo essa de r$ 15 se eu quiser ver o comprovante para me enviar para essa pessoa eu vou clicar em cima cliquei em cima e vai aparecer aqui gente ó comprovante beleza se você quiser ver o comprovante aí vai clicar mais uma vez de cima e aqui nessa tela vai aparecer todos os dados da sua transferência pics aparecer aí os seus números de cpf número de cpf da pessoa que você enviou todos os dados beleza sem exceção e se você quiser compartilhar você vai apertar aqui em compartilhar e assim você vai poder compartilhar através do WhatsApp das suas redes sociais e é isso meus amigos de uma forma bem simples e rápida aqui trazendo esse tutorial aqui muito bacana é fácil e rápido para vocês aí ensinando você de uma certa forma e resolver esse probleminha se deu certo para você já deixa o like se inscreva no canal a meta de likes para esse vídeo é dois milagres ajuda aí gente e até o próximo vídeo